Isso aqui é uma pequena homenagem que eu vou prestar agora ao Planet Ramp A coragem desses caras e ao trabalho foda que eles fizeram E também é um protesto que... A volta desse assunto na música brasileira Eu quero que esse assunto volte à música Brasileira E essa música eu toquei bastante em Israel Em português Claro que eu não vou traduzir Eu toquei essa música pra gringo ouvir E gringo gostou dessa música Eu canto assim porque eu fumo maconha De ver quem tá de volta explorando a sua vergonha Eu sou o melhor do microfone e não dou mole pra ninguém Pro Planet Ramp É da gostada Mary J. Então por favor Não me trate como margem não Se o papo for por aí Já começamos mal Quer me prender só porque eu fumo canabeça ativa Na cabeça ativa, na cabeça ativa Na cabeça ativa Isso te incomoda Eu falo, penso, grito, isso pra você é foda Pente aguçada, meu irmão Eu sei que isso te espanta Eu continuo queimando tudo até a última ponta Eu continuo queimando tudo até a última ponta Não é que ele fez o pesado sininho de como o sol que vê esse documento preso Pente aguçada, comendo o balão Procurando e destruindo falsos MCs Eu sigo os convos governantes do nosso país Tem a família que é duro como quem não quer nada O estilo é livre, ninguém pode parar Nada mais, nada menos é Eu tô sabendo que é que ele vai rimando Queimando sobrevivendo Se é o caso, queimo rápido E vou lá Negocie esse livro que eu não vou deixar parar Eu tô tentando escolher o que você me conta Eu continuo queimando tudo até a última ponta 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 Olha pra mim e veja as pupilas dilatadas Realmente trabalhando e eu não vou te fazer Nascer dos efeitos da fumaça sonora E não se esqueça que o Planet Ramp fazendo a sua cabeça É o Planet Ramp fazendo a sua cabeça M-A-R-C-L-O Marcelo D2 na lata, sem dó dedo amarelo Enfumaçado e pensamento longe Mas continuo queimando tudo como o Chichichong 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 Não adianta a armadilha, meu irmão no caio Muito menos cabeça de pobre é para Ai, minha tia goçada, meu irmão, é 600 espanhas Eu vou continuar queimando tudo até a última ponte Continuo Continuo Queimando Continuo Queimando Tudo até a última ponte Não, 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 não Continuo Queimando Queimando Tudo até a última ponte Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Daquele adeus não pude dar Você passou na minha vida, viveu morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro, daquele adeus não pude dar Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você No, no E você é algo pra sim É tudo pra mim É como eu sonhava Oh baby, você é mais do que sei É mais que pensei É como eu esperava Baby, sou feliz Agora, não, não vai Embora, não Tu, 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 tu Obrigado.